Fala galerinha, sou de novo Daniel, fazendo a arte acontecer e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2021. E pessoal, já vou falar, esse ano de 2021 eu vou fazer vários trajes e para começar o ano bem, eu vou fazer o traje do T-Mandaloriano, ou o Mandaloriano. E a primeira parte do traje que eu sempre gosto de fazer é a parte do capacete. E se vocês perceberem, está bem reduzente aqui, é uma viseira que eu fiz com acetato, vocês vão entender logo no vídeo, deixa eu colocar para vocês verem. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, mas dá para ver muito bom, não sei se vocês conseguem ouvir o que eu disse, mas a visão é boa, dá para ver tudo aqui. A pintura, eu não vou dar spoiler, é claro, vocês vão ver no vídeo, gente. E essa é a primeira parte do traje. A segunda, posso ser que eu faça a parte do corpo inteiro, gente. Vai ser dividido em umas 3, 4 vídeos, sendo o último cosplay, cosmaker, como sempre. Bom pessoal, a situação mudou um pouquinho. Se vocês lembram, eu mandava salve logo depois de eu falar algumas coisas sobre as artimanhas. Agora, o salve vai ser somente lá no final do vídeo, antes de eu me despedir de vocês. Espero que gostem, porque eu não queria enrolar o vídeo inteiro, mandando salve logo perto do começo. Então, eu joguei a parte do salve lá para o final. Então pessoal, espero que vocês gostem, porque tem muita gente que quer ver o vídeo e não está muito afim de ver eu mandando salve para nomes aleatórios, entendi. E pessoal, não vou muito enrolar, então vamos para o vídeo. Mas antes, você já sabe. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. E ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos. Me sigam no meu Insta, pessoal, porque eu estou postando várias fotos lá. Inclusive, eu vou postar a foto desse maravilhoso capacete do The Mandalorian. Não sei falar inglês direito, mas é o The Mandalorian. Vamos assim. Então, bora para o vídeo. Para começar, vamos unir algumas partes, algumas partes dos moldes, porque tem parte que está separada, tipo, tem peça que está separada, como essas duas de baixo com as duas de cima e a primeira de cima. Vamos unir ela com cola e depois recortar. Depois de recortar, eu vou passar o desenho dessas peças para a parte do papelão. Eu estou com um tubo de cola na mão para colar as imagens, mas eu acabei usando fita depois. Com um lápis ou uma caneta, comece a contornar os moldes. E as peças já estão recortadas. Essas peças aí são a parte da cabeça. Se você tiver alguma dificuldade para montar, basta só voltar o vídeo e rever. Então, vamos começar. Eu vou usar fita. Estou com dois rolinhos pequenos de fita, porque eu uso bastante fita. Dessa vez, eu não vou utilizar super cola, porque demora um pouquinho para secar, mesmo sendo super cola. E aí Música Algumas peças vão ter que ser duplicadas, como essas duas peças bem finas. Essas duas vão ser coladas ali no canto, uma em cima da outra. Música 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 Para fazer a parte da orelha, eu desenho um retângulo ali, retângulo pequeno. Depois eu recortei duas tiras e cortei a ponta. Essas duas tiras eu irei colar em cima do retângulo. Música 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 Virada para cima, é claro. Música Música Depois eu recortei duas formas ovais e colei no meio da parte do V. Música E para terminar, recortei mais um V e dessa vez as perninhas do V vão ser viradas para baixo. Música 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 Em seguida basta fazer mais uma dessas e recortar. E antes de colar, vocês vão precisar recortar dois retângulos de papelão ou dois quadrados e colar na parte de dentro, para depois colar essa parte que é a parte da orelha. Música Agora vamos fazer a parte da frente. Música Para isso vocês vão ter que recortar mais uma tirinha bem fina e colar na parte de baixo ali. Música 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 Depois basta encaixar a outra peça que recortamos, que é a parte do visor. Música Música Para a parte das bochechas vamos juntar essas três pecinhas, cada um do seu lado, direita e esquerda. Música Em seguida é só colar o seu devido lugar. Música Para terminar essa parte, vamos colar o capacete em cima dessa outra parte do molde. Música Se vocês perceberem, a parte das bochechas é a parte das bochechas. A parte da testa é muito pequena, então vou ter que adicionar algumas tiras de papelão para trazer ela mais para frente. Música Ficou desse jeito gente, se vocês perceberam o visor ficou meio diferente, mas é só recortar para tirar algum excesso. Agora vamos adicionar massa acrílico, agora vamos adicionar massa acrílica em todo o capacete. Vamos adicionar uma camada de cada, vamos adicionar uma camada, esperar secar e adicionar mais uma, esperar secar e adicionar mais outra. Mais ou menos vai ser umas três camadas de massa. Música E ficou mais ou menos assim, se vocês perceberem ficou com algumas imperfeições, cheio de pelotas e buraquinhos. Então vamos ter que lixar agora. Música Eu vou utilizar uma lixa bem grossa para lixar, eu vou ter que recortar ela porque esse capacete eu vou ter que usar mais ou menos as duas lixas e eu só tinha uma. Então eu resolvi dividir. Música Eu esqueci de fazer uma parte que pertence a nuca do capacete. Então vamos lá. Vocês irão recortar seis retângulos pequenos, bem pequenininhos, 4 tamanhos de sua unha e vão recortar do meio do quadrado. Vão retirar o quadrado do meio do retângulo. E em seguida vamos recortar um retângulo um pouco maior e vamos colar esses retângulos bem pequenos na parte do retângulo maior. Música Depois basta recortar todo o excesso de papelão dos lados. Depois eu fiz uma pequena moldura do tamanho da tira do retângulo e colei em cima da parte do retângulo junto com os outros retângulos pequenos. Depois basta colar no retângulo. Na parte de trás do capacete. Nessa parte eu não vou adicionar massa acrílica, mas sim uma camada de primer. Música Agora chegou a hora que eu mais adoro, a hora da pintura. Nessa parte eu vou pintar todo o capacete de preto, a cor é preto fosco. E eu esqueci de falar gente, que eu pintei antes de pintar o capacete de preto, eu passei uma camada de primer. Música Depois vamos pintar da cor cromada, mas você pode usar uma cor prata. Agora vamos envelhecer o capacete para deixar mais parecido com o original, como se ele tivesse passado por alguma guerra ou alguma batalha. Para isso vou utilizar dois tipos de tinta, tinta guache e tinta de tecido, tem sido a cor preta. Vamos misturar esses dois tipos na água. Música Agora vamos fazer o visor do capacete. Para isso eu vou utilizar essa caneta, que serve para escrever em CDs e um pedaço de acetato. Depois basta só pintar o acetato, quase a folha inteira. Música Agora basta colar essa folha de acetato dentro do capacete. Para colar essa folha deu um pouquinho de trabalho, mas no final ficou bem legal. Música Se vocês perceberem, ali embaixo ficou meio aberto, pois eu não consegui fechar o capítulo. E como eu disse pessoal, os salves vão ser na última parte do vídeo. Então, vamos lá! Os salves dessa semana vão para essas pessoas. Jokker 200k Jokker 200k Pedro Stop Motion Sun Village Vanessa Dias Edu Gamer Caio Cesar Click Boom Mundo Gameplay Ramire Dias Fabiana Souza JV Sport Douglas William da Silva William Ricardo Vieira Caio Cesar Vera Vera Lúcia Canal Player 1 Pessoal, esse foi o salves dessa semana. Se você quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo porque no próximo vídeo eu mando. E para terminar o vídeo eu vou colocar o capacete para fingir que eu sou o mandaloriano. Música Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, beleza, valeu, falou e até a próxima!